A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é esse, velho? Nossa, tomou muito, meu Deus Oh, por isso que eu fiz Calma, calma, não dá cara Não, não cai, não cai Nice Vou fazer um HE ali Pra que esteja salvado Eu tenho uma, tenho uma Eu peguei no luxo do cara aqui Acho que tem mais Acho que tem mais Pera aí, pera aí Caramba, caralho Viu? Vem, 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 vem Boa 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 Boa